Beleza, assim vai dar Já tá com o GPS Você tem um elástico na mão, não tem? Sim, senhor A mozininha tá aí? Onde tá? Ficou na minha mão Dá Só me descontraí Não fica Pare Estou estressado Estou na estreia de um equipamento caro Agora E ventando A ventando aqui não permite decolagem assim E aí, cadê a senhora? Será que a gente sai na filmagem aqui? Olha lá Está um ventinho chato Bom, tenta jogar mais pra cá É, tem que esperar um pouco O canal mesmo era a gente estar indo mais... Bom, aqui ó, se liga Vai, foi Vai, vai Vai, vai Vai O que é isso? 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 O que é? O que é isso?